Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos agora aqui nos preparando para a nossa oração da manhã especial. E nós, nessa manhã, vamos orar para que Deus te encha de força e poder. Lá em Josué, no capítulo 14, no versículo 11, está escrito Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Quem disse essas palavras foi Caleb. Caleb, quando disse essas palavras, ele tinha 80 anos de idade e ele estava pedindo permissão para Josué tomar posse do monte Hebron. e ele era cheio de força, de coragem, de determinação, porque ele era um homem que vivia na fé, é um homem que orava, era um homem que tinha uma fé viva e verdadeira em Deus. E é isso que nós necessitamos. Nós precisamos de ter essa força na nossa vida, de ter esse poder para não desanimar. Tem muita gente hoje em dia desanimando, muita gente hoje em dia que está desistindo. Não! Você que está aqui comigo nessa manhã, nós vamos orar. Você não vai desanimar, você não vai desistir, porque Deus vai te encher de força. E seja o que for que você estiver passando, você irá vencer. Você pode até já ir escrevendo aqui nos comentários do canal, o seu pedido de oração para o dia de hoje. E antes de orar, eu quero fazer um convite para você que está aqui e não é um inscrito, para você se inscrever aqui no canal, se juntar aqui a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações aqui do canal. A partir do momento que você se inscreve, você estará recebendo orações que irão ajudar você. É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. E para você mostrar a sua gratidão, dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos buscar o poder de Deus? Vamos orar agora? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome de Jesus Cristo que nós agora entramos na Tua santa e poderosa presença para a nossa oração da manhã especial. Aqui estamos, meu Pai, unindo a nossa fé para buscar o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, para buscar o Senhor que é o Deus vivo, o Deus Onipotente, o Deus que cura, que liberta e que faz o impossível tornar-se possível. Nessa manhã, meu Pai, nós buscamos o Senhor e a minha oração é para que o Senhor venha encher essa pessoa de forças e de poder. assim como o Senhor fez com o Calebe. Calebe, desde jovem, sempre buscou o Senhor. Sempre teve fé no Senhor. Enquanto todo mundo desistia, ele perseverava. E por isso, mesmo com uma idade avançada, com 80 anos de idade, ele falou para Josué que estava pronto para entrar numa batalha ou para sair de uma batalha. E ele, com essa força, ele conquistou as terras dos inimigos e deixou uma grande herança para os seus filhos. Meu Pai, venha nessa manhã ajudar essa pessoa que não está bem, que às vezes está desanimada, está triste, que às vezes está se sentindo cansada, abatida, está se sentindo velha, está achando que já não há mais o que fazer, que já passou o tempo, que já não há mais o que lutar, que agora, meu Deus, tudo já acabou. Mas isso não é verdade, meu Pai. O Senhor não olha para nós como nós mesmo olhamos. O Senhor nos olha de uma forma diferente. E o Senhor tem muito para fazer na vida dessa pessoa. O Senhor tem muito para abençoar a vida desse homem, a vida dessa mulher que está orando comigo aqui nessa manhã, meu Pai. Então venha estender as Tuas mãos para renovar as forças. Renova as forças dessa mãe, desse pai. Renova as forças dessa esposa, desse marido. Renova as forças desse que está cansado, abatido. Desse que foi deixado de lado, abandonado, rejeitado. Desse que foi substituído, meu Pai, por outro. Renova as forças dessa pessoa nesse dia. E que essa pessoa possa ter um objetivo na vida e possa ser muito abençoada pelo Teu poder. Aqui estão os pedidos de oração de hoje, meu Pai. Visita cada pessoa que deixa o Seu pedido de oração. E venha dar a resposta para a pessoa. Venha abençoar, meu Pai. Venha manifestar o Teu poder. E venha dar a resposta para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro também pelos sustentadores da obra de Deus, pedindo ao Senhor que abençoe a vida deles, Senhor. Estes que têm nos ajudado a levar as orações para quem está sofrendo. E nessa manhã também eu oro por essa pessoa que no dia de hoje está fazendo mais um ano de vida, está fazendo aniversário. Seja com ela, meu Pai. Que a mesma força que Caleb tinha, a mesma determinação, a mesma coragem, o mesmo ânimo, essa pessoa venha ter. Enche a vida dela de coisas boas. E que ela possa ter muitos e muitos anos de vida e de vitórias, meu Pai. Abençoe essa pessoa que hoje tem algo para resolver. Que tudo corra bem. Que tudo dê certo. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, meu Pai. Pois essa é a nossa oração que fazemos nessa manhã. E te agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Respira fundo. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza que a benção de Deus está com você para mais esse dia. Quero aqui convidar você a se tornar um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. O sustentador é aquele instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está procurando pessoas para que ele possa usar. E você pode ser essa pessoa. O que o sustentador faz? Ele faz algo simples, mas que é muito valioso aos olhos de Deus. Ele compartilha as orações aqui do nosso canal. Ele compartilha no WhatsApp, enviando para os contatos, para os grupos que ele tem, colocando lá no status. ele compartilha a oração postando no Facebook, lá no Instagram, no Story, também ali no Telegram, nas mídias sociais. Ele divulga também o canal, ele fala aqui do nosso canal, ele manda o link do canal para aqueles que estão precisando. Esse é o sustentador. Se você deseja ser esse instrumento do Espírito Santo, então, pode a partir de hoje já começar a trabalhar na obra de Deus. É só começar a compartilhar diariamente as orações aqui do canal. Eu tenho aqui o livro dos sustentadores, que é um livro de oração especialmente para os sustentadores. Você pode também deixar o seu nome nesse livro, escrevendo aqui nos comentários do canal o seu nome e a frase Eu quero ser um sustentador da obra de Deus. É muito bom. É muito bom a gente ser usado por Deus e você também pode ser usado. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Amanhã eu vou estar de volta no mesmo horário. Não esqueça de dar o seu like. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.